No gramado da Esplanada dos Ministérios em Brasília, uma mesa de produtos da nossa agropecuária garante mais um recorde ao Brasil no Dia do Agricultor. O de maior mostruário de frutas do mundo. Banana, manga, uva, melancia, milão, carambola, morango, caju, maçã, laranja, tangerina, abacate, uma enorme diversidade. Quase 19 toneladas de frutas doadas por agricultores de todo o país. Elas foram pesadas e aprovadas pela qualidade. Oito horas de trabalho que começou de madrugada. O recorde foi certificado pelo Guinness World Records. Parabéns! Vocês são os novos recordistas do Guinness World Records. Nós estamos mostrando também ao mundo que o Brasil é um grande produtor de fruta e de qualidade. Cada dia mais, a agricultura brasileira e os agricultores estão sendo eficientes naquilo que fazem. A agropecuária brasileira quebra recordes todos os dias. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL